Obrigada. Gustavo, para a gente começar falando exatamente sobre essa questão, trazer um pouco para o nosso cenário os reflexos de tudo isso que está acontecendo lá fora, a gente sabe que está muito ligado à questão da inflação, principalmente à questão dos preços dos combustíveis. Esse é um ponto que a gente estava até conversando anteriormente aqui com o analista político da BMC News, o Eric Decá, sobre a reunião que está acontecendo para tentar resolver essa questão da política de preços da Petrobras lá em Brasília. Eu queria entender, agora trazendo um pouco para a sua visão aqui como estrategista, como que isso impacta as empresas petrolíferas no Brasil, como a Petrobras, por exemplo, segurando preços das empresas privadas, como PetroRio, 3R Petróleo, isso acaba, de certa forma, poderia acabar talvez não conseguindo concorrer com os preços da estatal. Queria entender um pouquinho da sua visão, do seu ponto de vista. Perfeito. Se você pegar, por exemplo, a Vale para comprar com a Petrobras, as duas estão no cenário parecido. Você tem o seu principal produto de exportação, ou de utilização, em alta generalizada no mundo. Só que a Vale, ela está surfando totalmente essa onda, ela avança bastante os preços das ações nas últimas semanas. Enquanto a Petrobras, por outro lado, a gente sabe que tem um elemento extra, que é a questão do governo interferindo na Petrobras. Isso já tem um histórico bem recente de ter dado errado. Então, ela é penalizada. A ação da Petrobras, ela não vai na mesma dinâmica que a Vale. E justamente estão ocorrendo ao mesmo tempo que evidencia esse elemento a mais. Quando você faz o evaluation da ação da Petro, você tem que ficar preocupado, sim, com o que vai ser feito em relação à sua política de preço. Por isso que ela sofre menos, por isso que existe, sim, a legitimidade de discutir o quanto que vai ser repassado ou não. Mas eu entendo que talvez as soluções vão ser sempre de curto prazo e uma de médio e longo prazo. Parece que nunca acontece justamente porque você precisaria de uma cooperação entre governos e ninguém deseja deixar uma herança positiva para o próximo. Ficar sempre naquela de mais de ego. Música Legenda por Sônia Ruberti